E o som da batida na palma da mão E a fosta torcida é a fosta na mão Eu quero o gol! Vamos gritar! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! E a galera grita com o ar! É gol! É gol! É gol! Vamos espalhar felicidade, é a copia de todo mundo Vamos juntar o mundo todo, pega a tocar! E o som da batida na palma da mão E a fosta torcida é a fosta na mão Eu quero o gol! Vamos gritar! É gol! É gol! É gol! E a galera grita com o ar! É gol! É gol! É gol! Vamos espalhar felicidade, é a copia de todo mundo Vamos juntar o mundo todo, pega a tocar! E o som da batida na palma da mão E a fosta torcida é a fosta na mão Eu quero o gol! Vamos gritar Echo, echo, echo E a galera grita com o sal Echo, echo, echo Vamos espalhar felicidade, é a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo pra batucar, pra batucar E o som da batida na palma da mão E a força torcida é a voz da nação Eu quero gol Vamos gritar Eco, eco, eco E a galera grita com o ar Eco, eco, eco Vamos espalhar felicidade, é a copia de todo mundo Vamos juntar o mundo todo pra batucar, pra batucar E o som da batida na palma da mão E a força torcida é a voz da nação Eu quero gol